E aí, Isa, vai você ou vai eu? Ou eu. Vai lá. Senta aí primeiro. Espera aí. Como que eu vou fazer? Como que você vai fazer? Acho que vou deixar ela aqui. Ela vai cair. Você não consegue segurar, não? Não. Não, não dá. Então vai você. Vai que depois eu vou. Eu filmo. Vai. Tchau. Eu vou te filmando. Eu vou levar ela ao borde, tá? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like. Mas filma direito, cara. Senão as pessoas vão ficar... Assim, ó. Não sei se mexer muito. Se inscreve no canal. Vamos lá, eu vou filmar o borde agora. Eu vou segurar a câmera e eu vou descer, tá? Não, eu vou filmar o borde agora. Tá. Aí depois eu te filme. Dando briga aqui, ó. Não esquece de falar com o pessoal, tá? Vamos lá. Tô. Olha aqui, ó. É a escala aí. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos esperar mais nada. Para você frear, hein? Foda. Foda. Gente, agora eu vou filmar meu pai indo. E ele, como sempre, segurando. É eu que carrego, né? O peso, até lá em cima da ladeira. Então, o peso não sou eu que carrego. Não, filho, é só o olho que eu passo. É só o olho que eu passo. Que a foda fica... É só o olho que eu passo. É só descer correndo do meu lado? Sim. Eu digo a você. Vou um pouquinho pra ver. O meu, tá? Tá, vamos pra ver. É só o olho que eu passo. É só o olho que eu passo a passo. Oi, galera. Tô aqui. Ai, Deus. É só o olho que eu passo a passo? Bora de novo? Até o próximo vídeo, galera Beijo Beijo